Um dos dias mais difíceis para quem é fã de Chaves foi, sem dúvida, o 28 de novembro de 2014. A gente já sabia que ia acontecer, mas mesmo assim foi difícil ter aquela notícia do falecimento do Roberto Gomes Bolanhos. E hoje, no nosso vídeo aqui no Fórum Chaves, vamos falar para vocês quem são os atores da série que já faleceram, infelizmente. É logo depois da vinheta, mas antes, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu joinha e sigam nos bons! Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? Depois de uma semana de ausência, eu estou de volta. E muito obrigado ao Trás Castro por me substituir no último vídeo que vocês podem conferir aqui. E, para o assunto do nosso vídeo de hoje, temos que voltar lá para o ano de 1988. Foi nesse ano, justamente, que uma das estrelas de Chaves os deixou. Ramon Valdez, o Seu Madruga. O cara que era simplesmente a lenda. Um grande comediante que fazia até o Chespirito rolar de rir. Já chega. Eu não terminei ainda, Seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. Naquele ano, o Seu Madruga já estava há um bom tempo fora das séries. Desde 1981, quando ele deixou definitivamente de trabalhar com o Chespirito. E, então, ele estava fazendo shows pela América Latina e também fazendo séries com o Carlos Villagran, o Kiko. Calma, Kiko, calma, calma, calma. O que aconteceu? Você vendeu tudo, não é? Não, digo sim, digo bom, não exatamente. Até que, no final dos anos 80, Ramon começou a sofrer com um câncer no estômago. E essa doença, infelizmente, começou a se espalhar por outras partes do seu corpo. E, em seus últimos dias, ele passou internado em um hospital lá no México. Mesmo assim, ele não deixava de ter o seu bom humor. Que nem uma ocasião em que Carlos Villagran foi visitá-lo no hospital e ele estava muito triste com aquela situação. E, então, o Ramon disse, não chore, bochechudo. E, mais, te espero lá. Lá no céu, disse o Carlos. E o Ramon respondeu, ora, não seja tonto. Lá embaixo eu te espero. O que será que ele quis dizer, hein? Ele já estava bem debilitado, com o câncer, inclusive, atingindo parte de sua medula, se espalhando também pela próstata, até que, no dia 9 de agosto de 1988, no hospital Angeles Roma, ele veio a falecer com uma parada cardiorrespiratória. E o ano de 1994 foi bastante complicado. Isso porque nós perdemos, nesse ano, dois atores do elenco de Chaves. E o primeiro que nos deixou foi Raul Chato Padilha, o carteiro Jaimin. Desde os anos 70, o Raul já vinha sofrendo de diabetes. E a doença foi lhe causando uma série de problemas. Até que, ali, no começo de 1974, ele foi ao hospital se consultar, porque ele estava sentindo algumas dores de garganta, também dores do ouvido, que lhe faziam perder o equilíbrio. Fizeram um eletrocardiograma e viram que suas condições de saúde não estavam nada boas. Então, recomendaram que ele fosse internado. E, pouco antes de receber alta, o Raul veio a sofrer uma série de infartos. E, no último, infelizmente, ele não resistiu. Assim, no dia 3 de fevereiro de 1974, o Centro Médico da Linde, Raul Chato Padilha, o carteiro Jaimin, veio evitar a fadiga pela última vez. E não demorou muito para que a vila ficasse encoberta de luto mais uma vez. Agora, era por causa de Angelines Fernandes, a dona Coutilde. Já tinha um tempo em que a Angelines não estava bem de saúde. Em 1991, ela, inclusive, deixou o programa de espírito, possivelmente por causa do seu quadro clínico. No ano de 1993, com problemas do estômago e do pulmão, ela acabou sendo internada. Em março de 1994, porém, Angelines não resistiu a mais uma internação. No dia 25 de março daquele ano, também no Centro Médico da Linde, na Cidade do México, Angelines Fernandes veio a falecer vítima de falência múltipla de órgãos aos 69 anos. Ao contrário do que dizem por aí, que ela tinha exatamente 71 anos quando veio a falecer. E depois tivemos uma perda inesperada. Horácio Gomes, o nosso querido Godines. Por que, se ainda não é hora de começar a aula? No ano de 1999, Horácio Gomes estava trabalhando intensamente para realizar um especial no Contában com Minha Astúcia, que seria uma homenagem ao Roberto Gomes Bolanhos, feita na Televisa. Foi aquela, no ano 2000, que marcou o reencontro entre Chespirito e Carlos Villagrã. O dia era 21 de novembro e o Roberto narra em sua autobiografia, que era lá perto do meio-dia, ele ainda nem tinha saído da cama e estava esperando começar a rodada final do Campeonato Mexicano. Aí, ele recebeu uma ligação da filha mais velha de Horácio, a Vicky. A Florinda Mesa atendeu o telefone e recebeu a triste notícia. Ela disse para o Roberto, Robert, você tem que ser forte. E era a trágica notícia. Naquele dia, aos 69 anos, Horácio Gomes vinha a falecer em sua casa, vítima de um infarto fulminante. E os anos seguintes foram sem nenhuma perda do elenco principal, até que, em novembro de 2014, tivemos aquele baque. Roberto Gomes Volanes, desde 2009, quando fez uma cirurgia na próstata, já não estava bem de saúde. Ele perdeu a força nas pernas, o que o impedia de caminhar e só conseguia fazer isso com o andador e, em outros momentos, tinha que andar com cadeira de rodas. Por causa do seu estado de saúde, em 2011, ele não pôde vir ao Brasil a convite do SBT. Em 2012, quando esteve em América Celebre de Espírito, ele precisou ir ao hospital um pouco depois que a homenagem havia começado. Já fazia alguns anos, inclusive, que ele estava vivendo em Cancún, ao nível do mar, porque ele conseguia respirar melhor, ao contrário da Cidade do México, que fica a mais de 2 mil metros de altitude. Com a saúde cada vez mais debilitada e já sofrendo até mesmo de mal de Parkinson. do dia 28 de novembro de 2014, vítima de um ataque cardíaco que Roberto Gomes deixou. Um fato insólito. O SBT interrompeu a programação para dar a notícia do falecimento de Bolanhos, interrompendo nada mais que uma exibição do Chaves. Impossível que não podem brincar decentemente e sem... De acordo com o canal de notícias CNN do México, morreu agora há pouco o ator Roberto Bolanhos, o intérprete do Chaves. Ele tinha 85 anos e morreu na casa dele, em Cancún, no México. Foi um dia muito triste para a América Latina e que continuou naquele fim de semana, com o velório de Chespirito na sede da Televisa e depois no Estádio Azteca. Depois, teríamos mais um dia triste. Em 2016, viria a falecer Rubem Aguirre, o professor Girafales. Ele também já vinha sofrendo com problemas de saúde. Em 2015, ficou um tempo internado num hospital em sua cidade, Puerto Vallarta, por conta de problemas na vesícula. Depois, em 2016, também teve de ir ao hospital por conta de uma pneumonia. E os médicos chegaram a recomendar que era melhor que ele ficasse em sua casa. Até que no dia 17 de junho, dois dias depois de completar seus 82 anos, Rubem Aguirre viria a falecer em sua casa. Por conta de complicações daquela pneumonia. Mas não foram só eles que nos deixaram. Tivemos outras perdas também, como o de Pat Juarez, que interpretou a primeira Pat em 72. Também a Olivia Leiva, que interpretou a Glória na versão de 1975. Outros que já se foram são a Maria Luís Alcalá, que interpretou a Malitia. Também o Herman Robles, que interpretou o Seu Uma Droga. E também o Abraham Stevens, que fez o dono do parque. E ficamos por aqui com mais um vídeo do Fórum Chaves. Muito obrigado a você que segue acompanhando todo o nosso conteúdo. Também o Lista CH, todas as quartas-feiras, com várias curiosidades dos episódios das séries. Também os reacts de Chaves e Chapolin, todas as terças e quintas aqui neste mesmo canal. E todas as segundas, estou aqui com vocês para contar histórias e curiosidades sobre o universo de espírito. Voltamos na próxima segunda. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e siga-nos bons. Até a próxima! Tchau!